Oiê! Hoje eu vim falar de um assunto sério que é muito importante que todo pai e mãe veja porque se a gente agir preventivamente no bebê, se a gente tiver conhecimento e souber posicioná-lo muito provavelmente você não passe por isso. O Tom teve plagiocefalia posicional. Você sabe o que é isso? Eu não sabia e não conhecia até viver com o meu pequeno. É um tema que a gente tem que abordar, é um tema que a gente tem que compartilhar porque como eu falei, dá pra gente agir antes e de repente evitar. Começando do começo. O Tom nasceu e desde os primeiros dias ele tinha uma preferência por ficar rotacionado pro lado direito. Então ele tava sempre olhando pro lado direito. No começo, achei que logo ia se ajeitar, mas a gente reparou. Nossa, a gente coloca ele reto e ele vira. Ele dorme e ele tá aqui virado pro direito. Tudo era pra direita. E aí eu fui fazer uma sessão de osteopatia com ele, porque eu já ia fazer, é bom a gente fazer nos primeiros dias de vida pra fazer uma liberação. Às vezes da barriga o bebê adota uma posição um pouquinho ruim, às vezes na hora do parto o bebê tensiona algumas coisas. Enfim, eu já iria fazer. E aí quando a gente chegou na osteopatia, a gente constatou que ele tava com a musculatura do pescoço, do crânio totalmente tensionada. O que aconteceu? De tanto ele ficar virado pro lado direito, ele desenvolveu um torcicolo. Não foi um torcicolo congênito, mas ele estava com um torcicolo. Imagina o quanto isso não tava incomodando. Inclusive eu não entendia na época, mas no meu lado esquerdo ele mamava muito bem e no meu lado direito, no meu seio direito, ele chorava muito, ele pegava meio esquisito assim, ele não conseguia rotacionar porque ele tava tensionado. Ele mamava meio que virado pra cima e não olhando pro seio como é a pega correta. Então assim, você vê como uma coisinha pequena começa a interferir em várias coisas. Meu seio direito ficou mais machucado, por conta disso ele chorava muito quando chegava na hora de mamar esse lado. Então começou a influenciar até na nossa funcionalidade, no nosso dia a dia. E aí a partir disso a gente fez várias sessões de osteopatia fazendo a liberação, fazendo com que a musculatura dele voltasse, liberando aqui todo o crânio e tudo mais. Isso já no primeiro mês de vida. Só que mais ou menos, com 40 dias, o que que eu detectei? Que ele tava com a cabecinha torta. Ele tava com o lado direito, né, aqui. O lado direito que era o que ele ficava apoiado, virado pra cá. Aqui atrás afundou e aqui na frente levantou a testa dele. Então eu percebia que a testa dele tinha uma angulação do lado esquerdo e outra angulação do lado direito. Tudo muito discreto, tudo muito sutil. Mas eu vou colocar aqui a foto pra vocês analisarem bem como tava naquele primeiro momento com 40 dias. Bom, aí me acendeu um alerta, né, mostrei pro Diogo, mostrei pra osteopata, falei com a pediatra. Falei, ele tá com uma simetria de crânio, né, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu, Marina, quando coloco uma coisa na cabeça, eu quero, tipo, pra hora, assim. Isso era comecinho de dezembro. E eu fiquei desesperada se eu ia conseguir arranjar um médico antes do fim do ano, né, porque, ah, em dezembro é aquele mês que as pessoas já começam a parar, a agenda já tá mais lotada. E eu cismei que eu queria um médico ali naquele mês. Eu queria agir rápido a partir do momento que a gente detectou. Levamos o Tom num neurocirurgião pediátrico, super especialista, é, bastante, faz bastante casos de cirurgia mesmo, até cirurgias intrauterinas, tal. Ele avaliou o Tom, avaliou até, né, se ele tava, por exemplo, com o fechamento precoce da cabecinha, mas não. No caso dele era simplesmente uma assimetria. E aí é o nome, plágiocefalia posicional. Por que posicional? Porque foi a partir de uma posição, de uma preferência de uma posição que ele adotou, que a plágiocefalia se formou. E nesses casos, como a gente pegou muito pequenininho, ele não tinha nem dois meses ainda, foi maravilhoso. Por quê? Vocês já viram criança de capacete? O capacete é basicamente pra corrigir esse tipo de coisa. Só que no caso do Tom, como é muito pequeno, ao invés de usar o capacete, a gente usou essa toca, que eu vou colocar aqui a foto pra vocês verem. A toca nada mais é do que uma toquinha que tem uma banana. Ela tem uma bananinha assim de espuma. E aí você posiciona essa banana aonde tá o afundado. E isso faz com que a criança não apoie mais, ela não consegue. Quando ela vai virar pro lado direito, a banana limita ela. Então, se a plágiocefalia fosse pro lado esquerdo, posiciona o lado esquerdo e aí quando ele vai virar? É simplesmente um reposicionamento, né? O que que você faz? A criança, como ela tá o tempo todo apoiada, o crânio vai crescendo, nos primeiros meses é natural, né? Esse desenvolvimento, ele vai crescendo. Só que a área que tá apoiada, que tá pressionada, ela não cresce. Então, cresce desigual. E aí, o que que você faz? Você põe a toca, de forma que a criança não apoia aquela região. Então, conforme a cabeça vai crescendo, consegue crescer naquele lugar também. E aí, o que que o médico nos posicionou também, né? Olha, o Tom vai dormir sempre virado pro outro lado. Então, ele passou a dormir de lado e sempre olhando pra lá, né? Pra esse lado ficar livre e poder crescer. Porque um bebê pequeno, ele dorme muitas horas por dia, né? Ele dorme, sei lá, 16 horas por dia. Então, se no momento que ele dorme, ele tá já liberado, já é um grande avanço pra essa cabeça conseguir crescer de forma simétrica, né? E aí, a gente fez esse reposicionamento durante dois meses, né? O mês de dezembro, o mês de janeiro inteiro. Não consegui usar a toca muito bem, porque tava muito calor, né? Essa época de verão. Mas a gente levou muito a sério o reposicionamento, apesar da toca, apesar de não ter usado. Porque como eu falei, a toca entra simplesmente como facilitadora do reposicionamento. Então, ele usou no começo até a gente entender, pegar. E aí, depois disso, a gente só reposicionava. Então, eu mudei o lado do banho, porque ele ficava virado pra gente, pra direita. Eu mudei o lado do trocador, porque ele tendia pro direito. Eu fiz tudo que ele fazia no dia a dia alterado, tudo mudando pro outro lado. A gente queria, por exemplo, a cadeirinha que ele fica sentado aqui na sala. Ele ficava pra direita. A gente virou o contrário de forma que ele olhasse pra esquerda. Então, assim, foi um trabalho diário, 24 horas dormindo e acordado, né? Sempre reposicionando. E foi simples, porque como ele é muito pequenininho, ele tava muito pequenininho, ele ainda não lateralizava dormindo, ele não fazia nada dessas coisas. Então, a posição que a gente colocava ele, era a posição que ele permanecia. E foi muito maravilhoso. Eu vou colocar a foto aqui do acompanhamento que eu mesma fiz, de como foi arredondando, né? O bebê com mais ou menos três meses tem um grande crescimento cefálico. Então, é uma hora maravilhosa de você, né, ver antecipadamente e conseguir pegar esse crescimento. Se a gente não descobrisse isso tão rápido, ele iria pro capacete. O capacete, ele precisa de um peso mínimo, né? A criança precisa estar sustentando o pescoço, porque senão o capacete pesa demais e pra aquela criança, pro bebê que tá muito molinho, é... vai contra a coluna, né? Fica complicado pro bebê. Então, a toca foi muito, muito boa. Sanou o nosso problema. O Tom, né, já recebeu alta. Ele já nem precisa mais ficar sendo reposicionado. E agora, quanto mais ele cresce, quanto mais ele se desenvolve, mais em pézinho ele tá, mais sentado. Então, aí o bebê não fica o tempo todo com a cabeça apoiada. E por que que eu tô falando, né, tudo isso? E por que que eu tô falando que todo pai e mãe precisa ver? Porque a nova recomendação, né, do bebê dormir de barriga pra cima, que é a posição que evita, né, que minimiza o risco de morte súbita, tá fazendo com que um número muito grande de bebês crie uma outra assimetria, que é a brachiocefalia. A brachiocefalia, o que que é? Vou virar aqui de lado. O bebê fica o tempo todo aqui apoiado. O tempo todo, o tempo todo, né, deitado nesse formato. E aí, ele vai perdendo essa curvatura que a gente tem aqui. Ele vai ficando com isso aqui achatado. Fica como se fosse um plano mesmo. Eu vou colocar uma foto aqui pra mostrar. Isso faz com que a cabecinha do bebê abra aqui na lateral e até a orelhinha abre um pouquinho aqui em cima. Isso é um outro tipo de assimetria, mas que está extremamente comum por conta dessa recomendação. Então, essa recomendação é ótima, ela é maravilhosa. Ela deve ser seguida visando, né, toda vez que o bebê estiver dormindo, visando minimizar o risco de morte súbita. Só que, quando o bebê estiver acordado, quando o bebê estiver brincando, é muito importante que os pais reposicionem. Então, hora vire pra esquerda, hora vire pra direita, libere essa parte aqui da cabeça do bebê pra que ele possa crescer, pra que ele possa ter essa curvatura, pra que a cabeça possa ampliar sem com que isso aqui esteja 24 horas por dia achatado, né, pressionado, deitado. Então, é muito importante essa informação. E aí, o médico, né, que a gente foi, o neurocirurgião, nos passou que essa touca que a gente comprou, e na verdade a gente comprou nos Estados Unidos, ela vende lá, né, eu não achei pra vender aqui. Eu até achei, assim, mercado livre, coisas desse tipo de pessoas que trouxeram de lá. Então, ele falou que essa touca, ela é recomendada nos Estados Unidos pra todos os bebês, todos os pequenos, de forma preventiva. Daí você não precisa usar 24 horas no dia, daí você usa 2 horas por dia, alternando. Então, banana pra cá, banana pra cá, pra que o bebê explore, né, todos os lados, pra que ele tenha um crescimento saudável do crânio. E isso também faz muito bem pra parte mecânica, né, pra funcionalidade muscular, de tônus, da criança virar pra todos os lados. Não acontecer exatamente como aconteceu com o tom. Uma preferência por aquele lado, e aí que gerou um torcicolo, né, atrapalhou na amamentação. Então, vai gerando vários, vai trazendo muitos reflexos. E eu achei muito interessante trazer esse tópico. As pessoas que tiverem a oportunidade de usar, de ter a touca, maravilhoso. As pessoas que não tiverem, se você tiver apenas a informação, né, a cabeça atenta de que você precisa alternar as posições do seu bebê. Cuidado! Não deixa ele todo o tempo deitado. Às vezes o bebê tá, é calminho, é aquele bebê que não chora, que não reclama, ele passa o dia inteiro. Se ele não tá no berço, ele tá no carrinho. Se ele não tá no carrinho, ele tá numa cadeirinha. Então, presta bastante atenção. Às vezes a gente até, né, alternar o lado que carrega. A gente tem mania de carregar de um lado só, né, de eleger um braço de preferência e ficar carregando. E isso também traz pro bebê sempre uma mesma área apoiada. Então, troca, né. Na amamentação isso é legal, a gente já naturalmente troca, né. Hora de um lado, hora do outro, porque o bebê vai mamar os dois seios. Mas é legal a gente pegar desde o começo, quando o bebê ainda tá mais leve, quando a gente tem a possibilidade de desenvolver a musculatura, né, do braço que não é tão bom assim, e alternando. Eu não tinha noção disso, não sabia. Eu sempre gostei de colocar as meninas dormindo de lado, contrariando a orientação, né. Eu acho desconfortável. Eu sempre pensei no desconforto de estar sempre com a mesma região do corpo apoiada. Então, eu pensava, nossa, deve doer, deve incomodar. O bebê passa o dia inteiro deitado. Mas eu nunca tinha pensado que isso geraria, né, ou que isso teria prevenido as meninas de terem uma assimetria cefálica. Então, eu achei muito legal de falar isso. Eu acho, vou colocar de novo aqui a foto do Tom, pra vocês verem, né, como evoluiu. E vou colocar também uma foto de todas as alterações que podem acontecer, né. Eu falei da plágiocefalia posicional, eu falei da bráquio. Mas existem outras assimetrias que podem acontecer. Uma informação que o médico, né, que o neurocirurgião que a gente foi nos deu, a gente ficou meio chocado. Ele falou assim, gente, né, eu atuo há muitos anos, ele é senhor já. Ele falou, o que eu recomendava de capacete no ano é infinitamente menor do que eu dou de capacete agora por mês. Essa recomendação, ela é muito boa por um aspecto, mas ela é muito ruim pro desenvolvimento cefálico do bebê. Então, assim, os pais precisavam se atentar, que precisa trocar, precisa alternar, precisa movimentar esse bebê. Porque tá vindo muito, 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 muitos casos desses tipos de assimetria causados por uma mesma posição. Por dormir sempre deitado, ou, né, o caso do Tom, não teria muito o que fazer. Ele adotou essa postura, ele criou essa preferência na barriga, ele ficou muito tempo desse jeito, e aí isso acabou tensionando, gerando torscolo, e aí no torscolo, né, a musculatura enrijeceu, e ficou ainda mais pra direita. Então, foi uma coisa que levou a outra. Mas a brachiocefalia tem como a gente prevenir, se agir preventivamente, se se atentar pra essa alternância. Espero ter ajudado. Compartilha esse vídeo, eu acho que é muito importante as pessoas verem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!